5 Remédios para o Cuidado da Boca O cuidado da boca é fundamental para o nosso bem-estar geral, uma vez que também pode afetar outras partes do corpo se for negligenciado. Certamente, a boca é uma parte do nosso corpo que requer muito cuidado, porque através dela podemos nos alimentar e nos comunicar. Por isso é essencial mantê-la em um bom estado de higiene, uma tarefa para a qual podemos usar vários remédios naturais para o cuidado da boca, que são fáceis de adquirir. Quais são os perigos que a boca corre? Sem dúvida alguma, por ser o órgão receptor de alimentos, e ser usada todo o momento através da fala, a boca fica completamente exposta a qualquer agente agressivo. A boca pode ser o primeiro indicador do estado de saúde de uma pessoa. Da mesma forma, também é valorizada do ponto de vista estético. Entre as diferentes partes da boca, que podem ser afetadas por diferentes problemas, encontramos protuberâncias de diferentes tipos nos lábios. Os dentes também podem ser afetados, por isso é necessário um cuidado médico constante. Inflamação das gengivas, ou gengivite. A boca seca, causada pela falta de saliva, também é muito frequente. 5. Remédios caseiros para o cuidado da boca Se não houver o pertinente cuidado na boca, são criadas condições de risco, que aumentam no caso de crianças. Assim, para as condições que podem ocorrer, existem vários remédios naturais, que podem servir como um tratamento eficaz. Abaixo apresentamos 5 remédios caseiros, que você pode preparar com facilidade. 1. Suco de cebola roxa e vinagre para feridas e lesões A cebola roxa tem múltiplas propriedades, que visam o benefício do corpo, e a boca é um dos seus principais locais de aplicação. Quando combinada com o vinagre, você obtém uma mistura adequada, para manter a pele interna da boca em boas condições. Ingredientes 2 cebolas roxas pequenas 3 colheres de sopa de vinagre 45 ml O que você deve fazer? Em primeiro lugar, pique e coloque as cebolas no liquidificador. Adicione o vinagre e volte a processá-los, para que ambos os ingredientes se misturem bem. Posteriormente, gargareje com o suco resultante, certificando-se de que este atinja todas as feridas existentes no interior da boca. Finalmente, tente fazê-lo pelo menos uma vez por dia, depois de escovar os dentes. 2. Mistura de argila verde e sal Os dentes são a outra parte muito importante de toda a cavidade oral. O estado de saúde da arcada dentária depende em grande parte dos cuidados pessoais que temos, no que diz respeito aos hábitos alimentares, e a limpeza. A combinação de argila verde, acompanhada da pureza e eficiência do sal, pode funcionar como a melhor pasta de dente. Ingredientes 2 colheres de sopa de argila verde, 30 gramas 1 colher e meia de sopa de sal, 25 gramas Água morra o que você deve fazer Sua preparação pode exigir um pouco de tempo, mas é um produto que terá efeitos duradouros. Em primeiro lugar, ferva um pouco de água, e deixar esfriar por alguns minutos. Logo em seguida, adicione a argila verde, mexa a mistura e adicione o sal. Além disso, agite a mistura com força, até que se torne algo moderadamente sólido, semelhante à textura de uma pasta de dente. Finalmente, para armazená-la, será necessário apenas guardá-la em um frasco de vidro hermético. A aplicação seu uso será como o de qualquer pasta de dente, após cada refeição. Por outro lado, para preservar a preparação, você pode adicionar uma gota de vinagre ao produto acabado. 3. Água oxigenada e enxaguante bucal Outro dos grandes problemas da boca, é a inflamação das gengivas, representada por doenças como gengivite e periodontite. Para aliviar este problema, é necessário realizar limpezas dentárias a cada seis meses, mas também os remédios caseiros contribuem enormemente. A água oxigenada é fácil de adquirir, e não só serve para desinfetar, pois, quando usada sozinha ou misturada com enxaguante bucal, favorece o alívio das gengivas. Ingredientes 1 colher de sopa de água oxigenada, 15 ml 1 colher de sopa de enxaguante bucal, 15 ml O que você deve fazer? Em primeiro lugar, misture quantidades iguais de água oxigenada e enxaguante bucal. Finalmente, gargareje por cerca de um minuto, especialmente à noite, antes de ir dormir. 4. Chá verde e gengibre O mundialmente famoso chá verde tentaninos, que tem a função de reidratação. Por sua vez, o gengibre tem como principal componente o gingerol, que entre outras coisas, pode regular as glândulas salivares, aumentando sua produção. Para isso, o chá verde com gengibre é uma das melhores alternativas, para lidar com a boca seca, ou a falta de salivação. Ingredientes 2 colheres de sopa de chá verde, 30 gramas, ou 1 sacsê 1 colher de sopa de chá de gengibre ralado, 5 gramas, 1 xícara de água, 250 ml O que você deve fazer? Em primeiro lugar, ferva a água e adicionar as folhas de chá verde, ou o sacsê. Assim que o chá já estiver concentrado, é aconselhável adicionar o gengibre ralado para aumentar seu efeito. Finalmente, consuma a infusão para aliviar em poucos minutos, os sintomas de boca seca, proporcionando hidratação. 5. Infusão de árvore do chá Esta é uma planta que se origina na Oceania, e se destaca no mundo natural por suas propriedades anticepíticas e curativas. É por isso que podemos aproveitá-la para curar qualquer ferida, ou pequena abertura no interior da boca. Seu óleo é seu produto mais destacado, sendo reconhecido por sua eficiência. O objetivo é que você possa preparar uma infusão de árvore do chá, mas às vezes é mais fácil comprar o óleo já preparado. Ingredientes 2 colheres de sopa de folhas de árvore do chá 30 gramas 1 xícara de água 250 ml O que você deve fazer? Aqueça a água, e quando ferver junte as folhas e deixe em infusão. Aplicação Você pode escolher diferentes maneiras de consumir lá. Aqueles que a congelam, é, através de pequenos cubos de gelo, colocam nas feridas existentes. Gargarejar também é uma excelente maneira de aproveitar sua propriedade. Aplicação 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 Aplicação